10h27, o setor aqui é formiga, Rafa está ali Rafa, o setor aqui é formiga, o Rafa fez duas capas e eu estou por aqui, pegado, estamos juntos e misturados cuida para cuidar, vocês são bons de verdade, cuida Rafa, cuida, tem vídeo ainda, 10h27, tem vídeo, Rafa, os meus pais, é os pais da campeada, cuida, para cuidar, bora Bofi, esse é o greguinho dos meus sonhos, o greguinho da campeada vai ser esse aqui, esse é o grego da campeada, cuida, é esse aqui Marcão, tem vídeo, é o grego, é o grego doido, está frio encostado, e aqui não é da fêmea não, que a fêmea é só do Tufio, cuida, a fêmea do Tufio foi a Rafa toda essa semana, vamos achar Paulo, vai para Paulo isso aqui, aqui é o, é o, é o, é o, é o auxílio da moleta, cuida para cuidar, estava em casa dormindo, o rapaz não acordou para vir para cá, não queria vir não, mas ficou incentivando, cuida na vida, cuida que hoje aqui tem vídeo com sucesso para representar, Baterjico Papo, Goiânia, Caporãs, São Lourenço, Ponta de Pedra, cuida, o ignorante está aí, olha o ignorante está aí, cuida para cuidar, o ignorante de Rafa está aí pegado, cuida, deve ser alguma coisa,